Na roda me ar, o som da gasolina, o olho da menina, bola de cristal Futuro doido, eu abro o quebra-vento, eu ia ver o filme, soube do final São quase seis, eu já perdi a missa, eu ia ver a moça, mas eu me atrasei Saí do carro e nem travei a porta, eu vi você gritando o nome, eu disse, peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Eu nem sabia mais sequer como era o jeito e Pedro ainda tinha medo de trovão Passado bom, pegado na parede, eu te casei comigo por causa de um peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Planalto, pedra pra pessoa, picadeiro, gelo, cocaína, capa de jornal Avenca, vidro, corte, dor e meteor, larga, prostituta, cruz e placa de aluguel Terceira criança, segundo caderno, mapa do inferno, crime capital Anjos e astros e papel carbono e no meio disso tudo um grito, peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Baixinho, baixinho Na rodoviária o som da gasolina, o olho da menina, a bola de cristal Futuro doido, eu abro o quebra-vendo, eu ia ver o filme e soube do final São quase seis, eu já perdi a missa, eu ia ver a moça, mas eu me atrasei Saí do carro e nem travei a porta, eu vi você gritando um nome, eu disse Peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Eu nem sabia mais sequer como era o jeito e Pedro ainda tinha medo de trovão Passado com um pregado na parede, eu te casei comigo por causa de um peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Planalto, pedra, pau, pessoa, brincadeira, o gelo, cocaína, capa de jornal Avenca, vidro, corte, dor e metrolate, prostituta, cruz e placa de aluguel Terceira criança, segundo caderno, mapa do inferno, crime capital Anjos e astros e papel carbono e no meio disso tudo um grito Peraí Menina, você me olhou com aquela cara de não sei, peraí Menina, tá tudo doido, tudo errado, mas eu te encontrei Pam, papá, papá, papá para... Música